Mano, curiosidade. Qual o personagem, assim, coadjuvante que vocês mais curtem? Tirando os principais, assim, Mike... Tirando o Takemichi, Mike e Draken. É, tirando eles. Qual que vocês mais gostam desse anime? De coadjuvante. Eu gosto muito do Hakai. Eu gosto do Shifuyu. Eu gosto do Shifuyu. Shifuyu é legal também. Porque, pô, depois que ele descobre das paradas também, que ele fica mais próximo ali do Takemichi, ele ganha um peso muito forte, velho. Ele é legal, só que ele é lerdinho, né? Ele ganha um destaque muito bom. É nada. Pô, quando ele fala pro... Ele tem que ajudar o Takemichi... Ele tem que ajudar o Takemichi a convencer o Mike a não deixar o Hakai sair da tua, mano. Aí ele dá dois planos. O primeiro é o quê? Dá um macarrão pro Mike que ele gosta de comer sei lá o quê quando tá de bom humor. Aí ele oferece... Ô, Mike, tá de sacanagem, pô? No meio de uma reunião séria tem que me dar comida. O legal é o pensamento... Aí ele olha pro Shifuyu, o Shifuyu. Caralho, tá tudo errado. O legal é o pensamento do Mike falando assim... Ou do Mike, não. O Takemichi falando... Eu esqueci que o Shifuyu é um estúpido também. Ele é bom... Mas ele tem bom coração. Isso que importa. Mas o que eu acho da hora do Shifuyu é que ele é tipo... Ele é o Draken do Takemichi. Ele tá lá pra tudo. Tá lá pra tudo. E ele compra... E ele... Mano, ele tipo... Ele que indica também o Takemichi pra ser o capitão... Ele é o vice-capitão da primeira divisão, não é? Ele é. Ele é o vice-capitão. E ele que indica o Takemichi... Depois da morte do Baj. Mano, você vai herdar o legado do Baj. Que já era foda pra caramba, né, mano? O que vocês acham da morte do Baj? Traumática, né? Traumática. Porque foi uma das primeiras mortes que choca bastante. Tirando a morte do irmão do Mike. É muito pesado. Que é foda, velho. Nossa. O casutor é muito louco, mano. O casutor é muito louco, mano. O casutor é louco. Perturbadaço da cabeça. Perturbadaço. E o pior é que, tipo, no final do século... E ele só queria dar uma moto pro Mike. Você acaba ficando com pena dele. Isso que é o pior, velho. Depois de tudo, fica com pena. Sim, pra caralho. Pô, é muito... Eu só queria dar uma moto pro Mike. Você fica com uma louca. É completamente inconsequente, mano. Imagina, ele chega... Nossa. O Mike chega... Caralho, tu matou meu irmão? É, ele... Mas olha a moto. Olha a moto. Olha a moto. É louco. Puta, maluco. Pô, mas é muito pesada a morte do Baj. É, mano. Ele se mata só pro Mike não sucumbir o ódio. Mas aí, ao mesmo tempo, dá uma dorzinha no coração a mais também. Porque, tipo, você fica com aquele sentimento. Pô, Taquemich falhou, tá ligado? Sim. Tá ligado? É, ele não conseguiu salvar o Baj. Ele não conseguiu salvar. Era a missão dele, mano. Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa que eu. Mas como a gente falou, Taquemich não é o melhor de luta. Mas ele também não é o mais inteligente. Não é. E quando ele começa a fazer as merdas, mano, não dá uma agonia também, mano? Tá caramba. Você fala, mano, o que ele tá falando? O que ele tá fazendo? Por que ele não entendeu isso ainda, mano? Doideira. É muito foda. É muito foda. Dá uma agonia. Mas o coração dele é zica. Mas acho que toda a galera da Toman tem um coração foda. Porque eu tava lembrando que tem uma parada que me pegou muito também. Tirando o infiltrado. Aquele infiltrado. O Draken, quando é revelado que ele ficava indo levar, inclusive, a família do Pá pra poder visitar ele na cadeia. Ficava lá fora esperando. Nossa, verdade. Porra, mano. Aquilo ali é muito bom, velho. E aí, se tá o Casutora na prisão. Não, e outra. O Casutora, ele planejava se matar, tu lembra? Sim. Ele planejava se matar, aí ele é preso. O Bajdi se mata pro Mike ser consumido pelo ódio. Aí o Draken fala pro Casutora, ó, se tu se matar, a gente vai ficar puto contigo. Então, ó, eu trouxe aqui uma mensagem pra você do Mike. Casutora, eu te perdoo. Aí o Casutora começa a chorar na prisão. É muito bom. É muito bonito. Isso aqui vai ser, mano, puro fanservice. A gente trocando ideia de cena maneira. E falando, isso aqui é maneiro. Tamo falando tudo que é maneiro aqui. Se a gente falar de coisa maneira, então, e o Mitsui, hein, mano? Mitsui é legal. Eu gosto dele, mano. O Mitsui é bom. Igual a ele na cena da igreja lá, pô. Dá pra caralho, velho. Ele tá lá apanhando o Taizu junto com o nosso. Nossa, mano. Toma porrada. O que eu acho bonito é que é assim. Tipo assim. Eu gosto do dublador dele. Uma loia minha. Eu gosto do dublador do Mitsui. Eu amo o dublador do Taqueniche, mano. É do Digimon, pô. É, mano. É o do Yondu. É o Yondu, não é? É o Yondu, não é? O Yondu do Guadalha de Galáxia. Maravilhoso, mano. Maravilhoso. Mas o Mitsui, mano, ele toma uma tacada, uma barra de ferro na cabeça e continua lutando. Mas o que eu acho foda é o seguinte. Eles levam muito a sério essa questão de delinquente, de gangue e tudo mais. Então, o maluco pode ser o maior filho da puta pra tentar te matar. Se ele tá do seu lado, irmão. Que é depois o Coco e o outro, né, mano? Entram. Mano, ele tá do seu lado até o final. Mano, eu acho isso incrível. Tirando a teta que saca. Tirando a teta que entrou lá na divisão, né? Ele é um animal de teta, né? Certeza. Ele é uma vaca. Ele seria uma vaca. Seria uma vaca. Mas eu gosto também daquela parte do patim. O marco do patim. Do patim. Que o Mike... Eu odeio ele, tá? O patim? Ele mal aparece. Ele me incomoda. Mas ele me incomoda. É que o patim é aquele estressadaço, né? Foram muito filho da puta com ele também, né, Gui? Ah, foram. Os malucos abusaram da mina dele na frente dele. Mandaram pra hospital, porra, também. Qualquer um ia perder. Basta um dia ruim. O cara fica daquele jeito. O Batman jamais se entregaria. Será? Não sei. A gente já viu alguma alternativa, hein? Assistam. Assistam. A piada mortal. Mas, ô, patim. Eu acho muito brabo que ele falou... Ô, Mike. Eu quero vingança contra esses caras. Aí o Mike fala... A gangue deles é muito maior. Eu sei. A gente vai perder. Eu sei. A gente vai morrer. Eu sei. Aí todo mundo fica... Pô, então não vamos não. Aí o Mike... Vamos sim. Ajudar um amigo aqui nessa gangue não é fazer uma coisa ruim. É uma coisa boa. E ele vai pra guerra. E aí, pô, o patim... Valores, né, mano? Ela apanha e ele fala... Ô, Mike. Desculpa, eu perdi. Aí ele não perdeu, não. Enquanto eu tiver aqui, ninguém vai perder. Aí ele acaba com o cara com um golpe e fala... Acabei com o capitão de vocês. Ganhamos. É, abóbis. O rei é muito bom, miado. O Mike é muito bravo. E ele, tipo assim, na última, né? Que ele... Tem Jicon, né? Que é a última gangue. Que ele vai lá enfrentando. Daí o pessoal sai. Mano, o que você vai fazer? Tem 200. Daí ele grita assim... Pode mandar 20 mil. Puta que pariu. É muito bom. Aquele é o... Mano, aquele é o maluco que chega chegando mesmo. No final do arco do Taiju, quando ele abre a porta da igreja, assim, que tá todo mundo no chão, e o Draken... Ah, vocês já acabaram aí também? Tipo, enquanto ele estava em 31x1, ele bateu em 100 caras, miado. Sem negra. No chão, mano. O Draken tava lá... Tava descansando. Deschavando um lá, suave, esperando os maluços. Ah, vocês já terminaram aí também? E os caras tudo torno no chão, miado. É, o Taiju parou. Não quero mal lutar. Mano, o Taiju... Eu acho que ele é o vilão que eu mais gosto do anime. Eu gosto dele também. Eu gosto muito do Taiju. Eu acho ele foda. Apesar que ele... É vilão, né? É, ele é vilão. Bate na arba pra caralho. Socou na cara. Mas o Taiju é muito brabo. Ela falou, pode bater em mim o dobro, mas não bate no racaio. Mas vocês acham que ele é o mais cruel? Não, é o Teta. O Teta Kizaki. O Teta Kizaki é o mais babaca, mas o... Cara... O Taiju é com o marrosto. Aí que tá... O Francisco Júnior ajuda também, né? É muito brabo. Maravilhoso, velho. Aí que... Não, é que é o vizinho, tá? Só uma coincidência. Eu quero. É o vizinho dele. Só pra deixar registrado. Fala aí o endereço. Eu fico imaginando ele ouvindo um maluco dando uma lá. Falando... Gojô. Você é louco. Eu ia dar medo, mano. As paredes chegam a tremer. Mas pra vocês, quem que é? Quem que vocês acham que é tipo assim? O top 2 depois do Mike, os mais fortes? Draken. Draken, com certeza. E o Taiju, em terceiro, eu acho. Eu acho que não tem ninguém mais forte que o Taiju. Não, eu acho que o Izana batia e tem o Cacútio também, né? Que é o da cicatriz. Ele, se bobear, ele é mais forte que o próprio Izana. Eu não vi... Eu não gosto... Porque a gente não viu ele no limite dele. Mas tem o Izana. Eu não gosto do Izana. É, ele é o Izana. Hã? Eu não gosto do Izana. Eu não gosto dele também. Eu acho a motivação dele paia também. Ô, louco, não. O Teta Kizaki é o quê? Caralho. Pô, a mina que eu gosto... Pô, mas de motivação, o Taiju não tinha motivação. E o Izuna? Não, o meu irmão tem amigo. O Izana é tipo, pô, meu irmão tem outro irmão, vou matar ele. Eu pensei que fosse só eu e o irmão dele. Pô, que motivação bosta. Não, pô, não. Foi por causa disso que ele quis matar o Mike. Espera seu irmão crescer. Ele primeiro... Ele tinha ciúme do Mike. O Imar, você vai matar. Ele tinha ciúme do Mike por causa do relacionamento dos dois irmãos lá. Aí. Mas ele tinha ciúme. Ele não queria matar o cara. Aí depois, quando o irmão mais velho morre, ele culpa o Mike pela morte dele. Eu não lembro disso abaixo. E aí, ele culpa o Mike pela morte dele. E aí, ele fala também, né? Porque, tipo assim, ele já tava sendo quebrado mentalmente, já fazia tempo. Por quê? Ele descobre que a mãe dele não era mãe dele. Que ele era filho do ex-namorado daquela mulher que ele chamava de mãe. Por isso que eu me lembro. Filipina, os caras. Descobriu que o cara que chamava ele de irmão não era irmão dele. Porque ele não era irmão de sangue. O outro sano. Ele tinha já inveja do Mike. E quando o irmão mais velho morre, junto, já tava juntando todas essas coisas na cabeça dele. Então, tipo, ele meio que fragmentou ali, tá ligado? E ele começou a culpar o Mike por tudo. Ele falou assim, pô, se você me tirou tudo, eu vou tirar tudo de você também. Cara, coitado do Mike, né? O Casutora mata o irmão dele e a culpa é do Mike. Aí agora veio a culpa do Mike. O Casutora culpa o Mike, né? Vai se fazer. Pô, ele matou o irmão do Mike e a culpa é do Mike. Isso que é foda, mano. O coitado do Mike, mano. Mas o Casutora é louco, né? Ele é louco. A partir desse momento que eu acho que ele ficou maluco. Você mexeu com ele. Eu acho que ali em Toque tem muito sociopata, né, mano? Tem, tem, tem. Nesses colégios aí, pelo amor de Deus. É meio de gangue, né? Só tem gente não acerta na cabeça. Só gente louca, mano. O Taquemichão é acerta. O Taquemichão é acerta. Quem diria, velho? Olha só. Por isso que ele chora tanto. Ele fala, mano, onde eu tô, truto? Ué, maluco se vê apanhando pro Tajú, mano, com onde é que eu tô? Tô na igreja. Por que que eu tô apanhando aqui do Tajú? E de todos os futuros ali, qual que vocês acham que foi a parada mais trágica que aconteceu com algum deles? Cara, o Mike é muito pesado. Isso que eu ia falar, tipo, eu acho, ah, quando ele vai pro futuro e que ele vê o Mike lá, que o Mike tá de cabelo preto, com a tatuagem no pescoço e tal, você sente uma coisa muito sombria. É um ambiente que você fala assim, mano, deu muita merda nesse futuro, tá ligado? O Mike matou o Draken. Sim, velho. Ele matou geral. Aliás, o Mike matou todos. Ele matou todo mundo no grupo. Aquilo é muito pesado. E tipo assim, você sente a vibe, tá ligado? Uma vibe bizarra da... Só na conversa dele com o Taquemichão, você fica assim, mano. Você não enxerga mais o Mike ali, ele virou completamente outro ser, virou um demônio ali, tá ligado? Mas por que que o Mike matou o Draken? Na verdade, o Mike matou todos. Mas por que que ele matou todos? Porque ele foi induzido pelo Teta Kisaki a matar todo mundo. Não ficou bem explicado por quê, mas o Teta, ele despertou um lado sombrio do Mike e o Mike começou a fazer uma queima de arquivo foda, tá ligado? Isso daí não foi muito bem explicado, né, na verdade. Eu não lembro. Porque assim, eu assisti a terceira temporada no final do ano passado. E aí, foi meio ruchado que eu assisti, né? Porque tipo, era final de ano. Então tipo, tava família, tava no Natal assim, fui assistindo tudo. E aí, eu lembro que quando o Taquemichão, ele volta pro passado pra tentar evitar esse futuro do Mike sombrio e tal, ele tem que derrotar o Izana pra isso. Só que eu não lembro qual que é o acontecimento que faz o Mike ser... Eu acho que a Tokyo Manji deve perder, eu acho, pra... A Tokyo Manji, ela perde pra tem jikuda, eles fazem tipo, na verdade, um acordo pra eles fazerem uma gangue só. Uma fusão. Uma fusão. E daí... Exatamente. Entre aspas, porque ele forjou a morte dele, ele tá vivo, tá ligado? Forjou a morte? É, ele forjou a morte. Ele foi atropelado, tudo quebrado. Não, 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 não. Isso daí depois, mas eu tô falando no futuro. Eu tô falando dessa daí, do atropelamento. Ah, não, sim. Foi nessa daí. Não, aí sim. Não, mas ele na... No futuro do Mike, que o Mike tá sombrio lá, o Teta... Dizem que o Teta morreu, só que o Teta tinha forjado a morte dele. Ali, e daí, na verdade, é assim, o Teta manipula o Isana, que manipula o Mike. Muita gente manipulada por Teta, não tenho. É, quase o Zetsu. Não, o cara, ele manipula geral mesmo. Ele é, ele é brabo. Tudo por causa de um... De um negocinho. Seria tudo. Negocinho que ele queria pegar. E essa é uma parada mais fácil. Eu tenho uns amigos também que é manipulado por Teta. Eu não sei do que você tá falando. Eu não falei de você, cara. Pô, eu dei pra câmera. O cara, a blusa tá servindo aqui, o que tá acontecendo? Nem falei dele, porra. É assim. Caralho. A Odeia, eu tô fora dessa, mano. Não vou dormir na rua hoje. Não. É verdade.